E aí, Tchoice, explica para a baseada do Fino na Caça e seus próximos passos. Então, vamos lá. Primeiramente, salve LT, salve Garcia, salve Cauê, tá melhor que o Romário. Então, vamos lá. Fino na Caça foi por quê? Não tava dando certo nem por um caralho, mano. Tava lá eu e o samurai, eu apresentava um bagulho, ele falava que escrevia e não escrevia. Aí eu ficava puto, porque não era a cara dele também, mano. Tá ligado? O bagulho que eu faço não é a cara dele. Nem os bagulho que ele faz é a minha cara, tá ligado? Porque, porra, eu gosto de um bagulho mais como? Stylish? Tá ligado? Ele, sei lá qual é a vibe dele que ele tá agora, não sei, não tô acompanhando os trompos dele, não. Mas, não era a mesma vibe que eu, então o bagulho tinha que acabar, meu irmão. Tinha que acabar, não tava dando certo. Senão, o próximo sonho ia sair uma merda e ninguém ia gostar. Tá ligado? E aí ele saiu pra 0,22 e eu falei, pô, suave. Aí eu fui e entrei pra Versus SA, mano. Logo depois que eu saí, Versus SA, pra quem não conhece, é um grupo lá de Niterói, que é onde eu moro. Tá ligado? Os moleque não são tão conhecidos, mas garanto que depois desse dia 7 aí vão ficar bastante. Vão melhorar muito. Tá ligado? Porque a gente tá com um plano aí que tal, vamos soltar um som dia 7 agora, dia 7 de maio. Se pá, a gente já lança outro dia 20 e depois. Dia 29, eu vou lançar meu primeiro trabalho solo também, que eu tô trabalhando no EP. O nome do EP é Cassino Dreams. E ele meio que mostra um conflito entre a minha pior parte e a minha melhor parte. Saca? Minha melhor parte que é o Choice, é a minha pior parte que eu dei o nome de Daddy. Tá ligado? E tá um bagulho bem da hora, bem planejado. Tá ligado? Qual é o conceito desse CD? É o EP? É o EP? Vai ser o EP? É, tem 8 faixas, tá ligado? Quem tá na produção? Quem tá trabalhando contigo nessa... Eu gravei, eu tô fechado agora com um mano que trabalha ali em Nova Cidade, tá ligado? Low Buck. Moleque, fechamento meu. Tá gravando minhas tracks e tal. Quem tá na produção dos beats tem uma porrada de gente, mano. Tem o BN da Versus SA, o BNLL. Tem Kaique, Kaique Beats. Tem F2L, tem Sweat, Shoury. Tem uma porrada de mano aí produzindo o bagulho, tá ligado? E... Pô, mano, tá ficando um troco bem da hora, tá ligado? Eu vou gravar os clipes aí, provavelmente com o Léo Carvalho. E... Pô, a gente tá fechadão, mano. Tô trabalhando demais pro bagulho ficar bom. E o conceito é tipo... Por que Cassino Dreams? Tipo, quando uma pessoa tá num... Quando uma pessoa entra num cassino, mano, ela entra com ambição, tá ligado? Com ambição de quê, mano? Subir na vida, ganhar dinheiro, ficar rico. Mas por quê, tá ligado? Pra alimentar o quê dentro de si? Pra alimentar o... Pra se alimentar... Pra alimentar o próprio ego ou o ego de alguém, tá ligado? É... É, mano, mostra mesmo as piores faces do ser humano e é isso que eu quero mostrar nesse EP, tá ligado? Já tem data de lançamento? Tem, né? Não, EP não. Tem data de lançamento pro primeiro single do EP, que é dia 29 de maio. Já começa a trabalhar e a partir disso é música por trás de música? Música por trás de música. Eu não fico mais de um mês sem lançar música, galera. Provavelmente a partir desse... De maio agora eu não vou ficar mais de um mês sem lançar música. Vocês vão me ver pra caralho o tempo todo. E qual é a sua ambição pra esse ano ainda? Tu ainda pretende continuar batalhando ou é cada vez menos? Pronto, é cada vez menos, tá ligado? Eu fui agora na... Eu cheguei até a final da seletiva pro Carioca, lá na Batalha da Marina, mas eu perdi na final pro GB. O Mike Master ou o Carioca? Mike Master, né? É, porque o Carioca aqui classifica pro Mike Master. Não, o Mike Master é de outra etapa, duas coisas diferentes. Ah, é? Era. No tanque teve as duas. Ah... Lá provavelmente era só o Mike Master e não teve o Carioca. Não, é, foi lá o Mike Master. Então lá não teve o Carioca, né? Não, foi só o Mike Master. É, foi o bagulho do Mike Master, então. E... Brother, não fluiu, tá ligado? Eu perdi pro menor, afinal. Eu acho que o e-mail é o meu melhor, mano, tá ligado? Lá, então, tipo, é suave de batalha. Vai aparecer alguma hora ou outra aí, mas... É, tipo... Cada vez menos. Eu não vou ficar toda semana indo batalhar, tá ligado? Até porque é foda. Hoje eu vim, porque... Hoje eu ia pro estúdio, só que deu um caô lá e eu não podia ir. Aí eu decidi vir aqui pro Grasparo. Provavelmente nem ia batalhar. Hoje eu devo batalhar. Já tô aqui, tá ligado? Aproveitar. É, aproveitar que eu tô aqui como dar uma batalhadinha de leve. Mas, tipo, tá foda-se pra perder e ganhar. Caguei pra essa porra. Tá, eu vou fazer uma última pergunta só pra terminar esse vídeo. Tem alguma pergunta que você queria responder e ninguém nunca fez pra você? Caralho. Sei lá, brother. Tem uma porrada de gente que pergunta por que eu sou tão polêmico, né? E por que você é tão polêmico? Porque tu é uma vaca mesmo, né? Porque eu amo meus haters, mano. Eu gosto de ver eles em ação. Quando o filho da puta tá me xingando, eu fico rindo pra caralho. E, mano, tu tá botando uma expectativa no seu trabalho no Facebook, tu tá falando pra caralho, tá ligado? Caralho. Você acha que você vai ultrapassar a expectativa da galera? Ou você acha que a galera vai ficar... Porra, tendo em vista ela surgiu, vai explodir a expectativa da rapaziada. Tá ligado? Então tá bonito. Tu sente algum remorso nessa época do na caça ainda? Olha, mano, que isso. Você é amigo samurai ainda? É, né? Tranquilo. Não, eu respondo ele. Amigo, eu sou colega, tá ligado? Tipo, a gente não cola junto. Amigo que eu saiba é que a gente cola junto, conversa todo dia. Eu não faço isso com ele. A gente é colega, mano. Se a gente se trombar, oi, oi, suave, como é que tá? Tranquilo. Só isso. Amigo, eu sou amigo já. E só pra finalizar, aproveitar, cara. A primeira vez que você gravou a entrevista comigo, você fez aquela declaração contra o estudante. E aí você conseguiu a batalha contra o estudante. O que tu achou do resultado? E aí, o que tem a falar depois disso? Continua a treta? Tá tranquilo? Pô, filha da puta me amassou, né, velho? Então, porra... Eu, tipo... Meu carro com ele não era exatamente em batalha, tá ligado? Não era exatamente um bagulho sobre eu achar que eu sou melhor que ele ou achar ele um MC horrível. Não era isso, mano. Era um bagulho bem mais pessoal do que batalha, tá ligado? Era porque eu ouvi que ele tava falando mal do meu grupo na época, tá ligado? Logo depois dele ter saído. A treta foi essa. Mas agora tá suave, mano. Tô fechado com o menor. Tranquilo. Tranquilo. Existe a possibilidade de uma participação futura choice, estudante, samurai? Existe. Samurai não sei, mas com estudante eu faria, mano. Não tô na vibe do samurai, mas do estudante, acho que provavelmente eu faço o som, sim. Então se despede da galera aí, dá teu recado. Valeu, rapaziada. MC choice aqui, nessa porra. Eu sei que vocês me amam pra caralho. Você, hater que vai comentar aí embaixo que eu sou desumilde, vai se fuder. Não gosto de você. Mas eu vou rir da tua cara quando você comentar. Minha avó vai até comentar respondendo, falando que eu tô rindo de você. Então tô esperando já que você comente. Grande beijo.